E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova produzida pela Showtime chamado Deixe Me Entrar ou Let The Right One In que é uma produção sueca lá de 2008 e depois foi produzida para os Estados Unidos em 2010, 2011 como filmes agora a Showtime está produzindo essa mesma história adaptando para ficar num seriado e pelo episódio piloto já dá para ver que vem boa coisa e a série vai contar basicamente a história de uma menina, Eleonor que vai ser vizinho de um rapaz, de um menino de 12 anos que tem problemas de relacionamento, ele é um excluído da escola e essa menina é nada mais nada menos do que uma vampira como nas histórias originais o pai da vampirinha está tentando achar quem causou isso nela quem foi o vampiro que mordeu ela para tentar achar uma cura enquanto isso num outro lugar a gente tem também um pai que também teve um filho atacado que se transformou em vampiro que também está tentando buscar essa cura então a gente tem aí diversos elementos que vão se cruzar mais à frente na tentativa de achar o causador e buscar uma solução para esse problema se você está aqui pela primeira vez não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal para não perder nada estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop e principalmente as séries que você ainda não ouviu falar você vai ver aqui primeiro, o seriado ele não é tanto assim de terror ele é muito mais um suspense que vai sendo contado aos pouquinhos e que a gente vai se interessando a gente vai ter três núcleos iniciais que é a família desse menino que vai ser vizinho da vampira que ele tem uma mãe policial e um pai traficante o núcleo da vampira que é ela e o seu pai e o terceiro núcleo que vai ser um cara que está doente com outro rapaz que foi transformado em vampiro e a sua irmã que é uma pesquisadora diversos crimes estão acontecendo na cidade e o sangue está sendo drenado das vítimas então a policial vai começar a investigar essa questão e também o pai da vampirinha vai buscar saber quem é essa pessoa porque ele justamente quer saber quem é a causa quem é a pessoa que transformou a sua filha e eles precisam ser bem low profile para tentar resolver essa situação a série sim ela conta com um elenco bem interessante algumas coisas incomodam assim no pouquinho como quando a menina está fazendo seus movimentos de vampiro aquelas acelerações que talvez não precisasse fica um movimento meio duro mas nada que vai estragar o prazer de assistir para quem gosta da temática vampiro que está saindo bastante na mídia a gente deve lembrar que agora há pouquinho tempo saiu entrevista com o vampiro série também que está sendo transmitida semana a semana e se não me engano tem mais uma outra série ainda de vampiro sendo lançada por agora no mês de outubro então é um tema que está em alta é uma repetição mas essa aqui deve ser vista assim como um suspense que dá para a gente se divertir eu diria que é uma nota 7 não é algo excelente mas também longe de ruim e se a gente for comparar com entrevista com vampiro essa aqui não deve nada só que é um estilo completamente diferente nesse aqui é um estilo de investigação muito mais flertando com o tema de policial do que qualquer outra coisa então essa é a questão que diferencia uma série da outra e que faz com que a gente possa assistir as duas e se divertir na maior tranquilidade que vale a pena então assim, para quem curte o gênero dá uma olhadinha lá para ver se vai gostar deixe-me entrar caso já tenha assistido comente aqui embaixo se já tem assistido o filme lá de 2010 ou o filme sueco original de 2008 comente aqui conosco um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí